O mundo inteiro hoje está falando desse tweet do governo brasileiro, que foi feito pela Secretaria de Comunicação, reforçando que a vacina não é obrigatória. Isso me parece um absurdo, parece inverter a lógica do negócio. É, mas veja, isso é muito provavelmente importado da mesma propaganda que existe nos Estados Unidos. O movimento antivacina tem crescido dramaticamente nos Estados Unidos, foi criado lá, e, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas há dois anos atrás esse movimento conseguiu que um grande número de pessoas em Nova York, em Chicago, se não me engano, em Michigan, não vacinaram essas crianças por sarampo. E os Estados Unidos teve o maior surto de sarampo das últimas décadas. E sarampo as pessoas acham, não, é tranquilo, a gente já dominou, já tem vacina, não é bem assim. Várias pessoas, inclusive adultos, morreram de sarampo, uma doença que pode ser evitada, que a vacina está comprovada há décadas, a eficácia dela. Então, é um paradoxo que eu também levanto nesse meu livro, porque quando eu tenho que explicar o porquê eu considero o cérebro o criador de tudo, o verdadeiro criador de tudo, é porque a única interpretação, para o bem ou para o mal, do que existe aqui fora, do universo, que a gente pode criar, é aquela que a nossa biologia permite, a nossa neurobiologia permite. É o nosso cérebro que cria a interpretação do que o universo nos dá como matéria-prima, que é essa informação impotencial, que eu chamo. E o que acontece? O cérebro é um criador de universos. As pessoas chamam isso de bolha. Eu chamo de universos. Porque uma vez que uma pessoa se sincroniza com uma visão de mundo, uma abstração de mundo, criada por alguém, por um grupo social poderoso, que transmite essa visão de mundo por meios de comunicação que hoje atingem bilhões de pessoas, essa bolha se transforma no universo. Então, o movimento antivacina é parte de um universo de muitos que foram criados. Então, as pessoas perguntam para mim, mas por que o Trump não sai do Twitter? Eu gosto muito do Twitter, desde o começo, porque eu considero o Twitter uma prática de literatura espontânea e imediata. Eu gosto muito de escrever, então o Twitter é uma forma de se restringir, não sei quantos caracteres, mas de se expressar, você tem que se expressar com objetividade direto e é uma coisa interessante. Todavia, hoje, eu ouvi outro dia isso aqui de um jornalista brasileiro, acho que é o Pepe Escobar, se não me engano, o Trump tem mais seguidores, 15 milhões, alguma coisa assim, do que todos os canais de mídia americano juntos. Então, quando o Trump manda um tweet, 15, 20 milhões de pessoas instantaneamente sincronizam seus cérebros com a semiótica e a mensagem que vem do Trump. Então, ele tem o universo dele, e esse universo é lacrado. Nada que você fale, nenhum fato, nenhum dado, nenhum tipo de informação imparcial penetra nesse universo. Vamos chamar ele de Trump Universe. O Trump Universe é impérvio, mas ele é maior do que a audiência de toda a mídia televisiva americana. Pensa numa brincadeira dessa. Então, por isso que uma teoria de conspiração criada pelo Trump leva meses para ser desmentida, ou se é que é desmentida, porque ele consegue, em milissegundos, se comunicar com o que eu chamo de BrainNet, que é o número de cérebros, a network de cérebros que se interconecta com a mensagem, verdadeira ou não, que vem de um cérebro ou um grupo social. Então, o Trump Universe é real. Ele é criado pela mente humana, ele não é tangível, ele é formado por uma coleção de fake news, mas ele ganha eleição, ele decide políticas públicas, ele decide quem vai receber ou não o auxílio financeiro da pandemia, e ele levou aos Estados Unidos a maior, bom, eu não vou falar de economia, mas ele levou a maior crise de emprego desde a depressão de 30, 30 milhões de empregos ou mais perdidos.